A seleção portuguesa acaba de vencer pela primeira vez o título internacional de campeão europeu de futebol 11. Uma notícia de última hora que está a causar festejos por toda a Europa. O gol de Edder deu aos portugueses a vitória em território francês, onde se vive um momento de grande alegria. Entre os adeptos da seleção e os campeões europeus, a equipa será recebida amanhã na Almada em Lisboa para celebrar o triunfo com os portugueses. Por agora, continuamos a acompanhar a festa aqui, em Direto de Paris.